Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Teatro, música, arte e respeito à cidadania. A primeira dama e embaixadora do programa Criança Feliz, Marcela Temer, visitou uma instituição sem fins lucrativos que proporciona assistência a meninas de 9 a 15 anos aqui no Distrito Federal. Como o programa do governo, o projeto INGÁ garante o desenvolvimento pleno das crianças e adolescentes da região. Estamos na cidade de São Sebastião, que fica a cerca de 25 quilômetros de Brasília. E neste endereço tem um grupo de meninas versáteis, que interpretam, tocam instrumentos, pintam, desenham e cantam. Todas são alunas do Centro Social INGÁ, que pertence à ACU, a Associação de Assistência, Cultura e Educação Humana. Uma instituição sem fins lucrativos que realiza projetos que possibilitam o desenvolvimento humano e profissional de jovens entre 9 e 15 anos de idade. No contraturno da escola, as meninas chegam aqui nesse espaço que respira cultura e lançam aqui todos os sonhos de meninas. Elevam a imaginação ao último nível e por aqui se divertem e aprendem. A pequena Lara, de 10 anos, adora interpretar e ainda desenvolve outras habilidades. Eu faço aula de teatro, cidadania, português, fotografia, violão. A jovem Luísa, de 15 anos, também aproveita tudo o que o centro oferece. Eu aprendo na segunda-feira aula de violão, na terça o coral, na quarta o artes. Na quinta, temos aula de teatro e na sexta, fotografia. A gente adquire conhecimento e se diverte, tem novas amizades. As meninas crescem muito e em coisas pequenas, geralmente. Então, às vezes, ao lavar um copo depois de lanchar ou arrumar o material, elas se cuidam melhor, elas estão se tratando melhor, estão mais amigas. Então, eu vejo que são coisas pequenas que vão fazendo a diferença na vida delas e que as famílias vêm agradecer para a gente também. A embaixadora do programa Criança Feliz, a primeira-dama Marcela Temer, fez uma visita ao Centro Social em Gá. Foi conhecer os projetos desenvolvidos pela casa, hotelaria para as meninas maiores se prepararem para o mercado de trabalho e cristal, libélula e mais arte para as crianças menores, com cursos de fotografia, música, dança, pintura, teatro. Marcela Temer fez questão de cumprimentar e conversar com todas as meninas. A primeira-dama esteve acompanhada do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra. Ele é amigo da instituição e destacou a importância do voluntariado. É muito importante fazer com que as pessoas que têm condições de ajudar os mais necessitados, ao se engajarem, acabam se ajudando muito mais a si mesmas pela satisfação que tem de ajudar o próximo. Esse é o grande mote do voluntariado. A exemplo do Centro Social em Gá, o programa do governo Criança Feliz, lançado há pouco mais de um ano, aposta em educação e brincadeiras para a criançada. A ideia é orientar os pais para fazerem atividades que ajudam no desenvolvimento infantil. O programa chegou a quase 3 mil municípios e já atende 120 mil famílias por semana. E a única intenção, proporcionar melhor qualidade de vida para as crianças e, com isso, poder mudar o futuro. Tenho certeza que os ensinamentos da instituição farão diferença no futuro dessas meninas. A retomada das obras em uma ponte no Rio Grande do Sul vai melhorar a qualidade de vida dos moradores e reduzir custos de produção. Esse é um dos investimentos do programa Avançar. Os detalhes com nossa enviada especial, Caroline Blaut. Todos os dias, cerca de 40 mil pessoas atravessam o Rio Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Até hoje, a única ligação entre a capital gaúcha e a zona sul do estado é essa ponte elevadiça, que, quando está fechada, causa intensos congestionamentos. Um congestionamento muito grande, transtorno para a população ao redor, aqui, as cidades vizinhas. Muito aguardada pelos gaúchos, a segunda ponte sobre o Rio foi iniciada em 2014. Entre 2015 e 2016, chegou a ser paralisada, mas foi retomada após a liberação de 100 milhões de reais, autorizados pelo presidente Michel Temer. E nesta sexta-feira, a notícia que os moradores da região queriam ouvir foi anunciada pelo ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela. É uma obra que demanda recursos, que não pode parar, e agora, com toda a sensibilidade, o presidente Michel Temer libera e anuncia hoje a liberação, por parte do governo federal, de mais 240 milhões de reais para essa obra, que é uma das obras prioritárias do governo federal e do programa Avançar. Os recursos para a construção da ponte vêm do programa Agora É Avançar, lançado no início deste mês pelo governo federal, para a retomada e finalização de obras paradas em todo o Brasil. O Rio Grande do Sul vai ser beneficiado com 347 projetos. Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, a retomada dessa obra prova que o Brasil está pronto para voltar a crescer. Aqui é anunciado, de maneira formal, a primeira liberação dentro de um cronograma que se seguirá porque o governo se organizou para apresentar um programa de investimento, de geração de emprego, de melhoria da infraestrutura e da qualidade do país, não na convocação da iniciativa privada, mas fruto da própria participação do cidadão brasileiro através de seus impostos e de um grande esforço fiscal que foi feito ao longo deste ano e meio. A garantia de continuidade das obras da segunda ponte vai possibilitar a manutenção de 450 empregos e gerar outros 850. Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a geração de empregos deve ser uma marca do programa Avançar. Avançar é um programa extraordinário que, além de aprimorar a infraestrutura do país, assim como o seu desenvolvimento econômico e social, a geração do emprego é fundamental. O emprego é a melhor justiça social e a melhor forma de distribuir renda. A obra já está com 55% de execução, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Quando pronta, terá uma extensão de quase 3 quilômetros e a altura de um prédio de 13 andares para permitir a passagem de navios. A construção da nova ponte vai ser uma vitória para a população Porto Alegre, grande Porto Alegre. Muito boa essa liberação de dinheiro para o término da obra. Essa foi a primeira de uma série de visitas que o ministro Moreira Franco fará pelo Brasil para acompanhar as obras dos programas Avançar e Crescer. Nessa viagem a Porto Alegre, a comitiva aproveitou ainda para conhecer melhor o plano de ampliação da concessionária que administra o aeroporto da capital. A concessionária vai investir mais de 600 milhões de reais em obras como as ampliações da pista e do terminal de passageiros. E um pouco mais sobre o programa Avançar. Além das obras de infraestrutura, a iniciativa contempla também obras sociais e vai beneficiar milhões de famílias. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, serão 800 mil novas contratações de unidades habitacionais, sendo 85 mil para a faixa 1, para famílias com renda até R$ 1.800 e outras 650 mil unidades para a faixa 2, com renda de até R$ 4.000. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens em nosso canal no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR.